Fala galera, antes de começar o episódio de hoje, é hora de falar dos nossos patrocinadores que apoiam a cultura nordestina e que estão na temporada 2024 com a gente. Você sabia que o Grand Marquise agora é patrocinador dos nordestinos pelo mundo? E aqui você tem as melhores possibilidades de hospedagem de fortaleza pra você e pra sua família. Aqui no piso N do Grand Marquise você encontra o Mangostim, o primeiro restaurante de comida asiática do Ceará. O Mangostim abre pro jantar de segunda a sábado e toda sexta-feira tem um festival de sushi maravilhoso. E é aberto ao público, viu? E é claro que eu tô no rooftop mais incrível de Fortaleza, o rooftop do Grand Marquise. Ele foi todo reformado e recentemente inaugurado. E esse rooftop maravilhoso do Grand Marquise abre ao público todo dia às 17 horas. E só entre nós aqui tem um happy hour com o pôr do sol que só você vindo pra entender. De quinta a sábado, das 17h30 às 19h30, tem DJ e menu promocional. Faz a sua reserva, vem pra cá porque isso aqui é lindo demais, por favor. E o maior shopping de Fortaleza, o Iguatemi Bosque, com mais de 450 lojas, é patrocinador dos nordestinos pelo mundo. E não é só isso, o Iguatemi Hall também é parceiro do nosso podcast. E eu, como embaixador, tenho o compromisso de trazer entretenimento pra vocês. E esse é só o começo da minha relação com esse mundo gigantesco do Iguatemi e do Iguatemi Hall. É o que eu posso contar agora, mas em breve tem mais novidade. Mas por hora é isso. Obrigado por patrocinar e cuidar da gente, Iguatemi. Tamo junto. O Mercadinho São Luís é aquele mercadinho que todo mundo que mora em Fortaleza conhece. É o mercadinho que você encontra produtos que não tem em nenhum outro lugar. E o maior diferencial do Mercadinho São Luís é realmente a curadoria de produtos que você encontra. E é muito importante deixar claro que o Mercadinho São Luís está mais um ano com os nordestinos pelo mundo. E eu não poderia ser mais grato do que ter uma empresa como essa patrocinando o meu podcast e a nossa missão. Inclusive, já estou aqui comprando os produtos para os nossos entrevistados. Mercadinho, tamo junto, viu? Que tal ampliar suas oportunidades de trabalho e chegar ainda mais longe? Com uma pós-graduação de qualidade e sem custos na matrícula, isso é totalmente possível. A pós-graduação Unifor está com cursos abertos e inéditos nas áreas de saúde, direito, tecnologia e gestão. Ó, e eu vou dizer de novo, com matrícula zero. Aproveita essa oportunidade única de aprofundar os seus conhecimentos e ampliar a sua carreira. E direto aqui do campus mais bonito do Brasil. Pós-Unifor, muito obrigado por apoiar a cultura nordestina. A Cicred Ceará é uma experiência completamente diferente de um banco tradicional. Inclusive, eu sou associado da Cicred Ceará. O que eu vou pedir para você é o seguinte, você já vai apontar para o QR Code que está aqui, vai virar associado, vai ver quais são as possibilidades de cartão que você tem e quais vantagens você pode ter aqui na Cicred Ceará. Porque aqui na Cicred, todo mundo vai cuidar muito bem de você como cuida de mim. A Acau Home Center agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. A Acau completa 70 anos de existência no mercado e acaba de inaugurar a sua primeira loja no formato franquia em Sobral. Então já fica ligado para conteúdos especiais, promoções exclusivas, que eu vou apresentar para vocês ao longo dos programas. É hora de você tornar a sua casa ainda mais especial com quem entende do assunto, que é a Acau Home Center. Você sabia que a Skyler Lifewear é a maior loja de roupa masculina do norte e nordeste e que agora é patrocinadora dos nordestinos pelo mundo. E aqui na Skyler você encontra tudo que um homem moderno precisa para estar bem vestido em qualquer ocasião. Aqui na Skyler você tem linhas que vão desde o casual, que são perfeitas para o dia a dia, até o ambiente mais corporativo, como blazers, camisas, que exalam profissionalismo e bom gosto. E para você não dizer que eu não sou seu amigo, você vai apontar para esse QR Code que você está vendo agora na tela. Vai usar aquele cupom que você já conhece, aquele cupom bom, Nordestinos10, e ele funciona só para a primeira compra e é pelo site. Faça o seu cupom valer e eu quero agradecer a Skyler que está apoiando aqui os nordestinos pelo mundo, me vestindo, me deixando bonito para o programa e obviamente patrocinando a cultura aqui do Ceará, Fortaleza e do Nordeste. Tamo junto. E é isso, meus amigos. Estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo, direto de Fortal City. Se você quer saber de onde a gente grava, a gente grava direto de Fortaleza, que é a nossa casa, certo? Quero agradecer a todos os patrocinadores que estão apoiando o nosso programa. Sem vocês, isso aqui não aconteceria. Muitíssimo obrigado. Também ao nosso patrocinador master, Coca-Cola, que está com a gente aqui. E vamos para cima, sem conversa, sem lero-lero, porque agora é hora de conversar com uma atriz maravilhosa, com uma pessoa incrível, muito mais do que atriz, certo? Ela mesma vai poder dizer, porque isso é um monte de função acumulada, mas vamos falar muito do filme dela, que eu já entrevistei o diretor também, que é o Petros, eu vou botar aqui no cardzinho para vocês, mas vamos avançar. Eu estou com Ana Luíza. Como é que você está, mulher? Tudo bem. Você está bem? Eu estou bem. A gente já teve todo um podcast antes, não foi? Teve. Eu acho que é bom para esquentar, né? Para esquentar. Tu viu a Coca-Cola aqui? Que coisa maravilhosa que está? Parabéns. Está lindo, né? E você gosta de Coca-Cola? Gosto. Vamos tomar uma coquinha depois, vai dar certo. Gosto real. Gosto real, valendo. Todo set de gravação de cinema tem Coca-Cola. Reino uma Coca-Cola ali no centro. Geladinha. É, que dá aquele up também, né? Bata o calor também. Coquinha zero também é bom demais. Luz de sete esquenta. É verdade. Pois estamos juntos. Obrigada pelo convite. Ana, primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, de verdade. Eu assisti o seu filme, a gente vai falar dele e mais pesado é o céu e ele realmente é pesado. Ele é um filme que te leva para várias reflexões. Eu acabei o filme com uma cara de que? Sim. O que aconteceu aqui? Foi um impacto muito grande. Eu assisti o filme 20 minutos, acabou 20 minutos antes do Petro chegar aqui. Eu estava bem impactado. Agora, a nossa conversa já tem meses, né? E eu já digeri o filme, já posso conversar um pouco mais maduro a respeito do filme. Mas, antes de qualquer coisa, você é de Fortal City mesmo? Sim. Sou nascida em Manaus, na verdade. Mas sou filha de pais cearense, cresci aqui em Fortaleza, vim para Fortaleza beber, então sou cearense. Só nasci em outra cidade, em outro estado. Pronto, é uma adotada também daqui, né? Inclusive? Manaus é uma cidade que tem muitos cearenses, né? O norte como um todo, mas Manaus é uma cidade que muitos cearenses foram para lá, né? A nossa região irmã, né? Sim. Está colada aqui com a gente. Está colada, né? E a gente também traz a galera de lá. Tem que trazer também. Sim, super. Eu acabei de voltar de lá. Eu fiz uma série agora lá em Belém, que você passa todo em Belém. Belém do Pará. É em Pará. Já fui uma vez. É. Conheci muito pouco. E alguns autores cearenses, inclusive, lá no elenco. É mesmo? É. E a maioria nordestinos. E nortistas de lá. Então, o que é muito legal também de ver. Qual o nome da série? Psica. Psica. Psica? Tem a ver com psiquiatria? É uma série da Netflix. Não. Quer dizer, talvez tenha ali na etimologia, mas é P-S-S-I-C-A. E é uma expressão que eles têm lá em Belém. Não sei se é só em Belém ou se é no Norte inteiro. Que quer dizer, você está jogando uma maldição em alguém. Psica. É como se você estivesse jogando uma... Ela tem uma coisa meio mística. Entendi. É da Netflix? É. É da Netflix. Vai ser lançado ano que vem. Eu acho que por volta ali de março. E você tem um papel dentro da série? Sim. Faço a mãe da protagonista da série. Mãe da protagonista da série. Tá bom. Legal. É da O2 Filmes, direção do Kiko Meirelles e do Fernando Meirelles. É um projetão grande. O Fernando Meirelles dirigiu? Sim. Sério? É, é um superprojeto. Foi dirigida por Fernando Meirelles? Foi uma grande emoção. E, coincidentemente, era a cena mais dramática. A minha personagem tem toda uma trajetória muito dramática. A série é muito pesada também, sobre um assunto pesado, que é sobre o tráfico de meninas, de menores de idade, do Norte, para fins de exploração sexual. A série toca num monte de temas importantes e muito pesados. E eu faço a mãe dessa menina, que é a protagonista, que vai passar por isso, por essa situação toda. E como é o Fernando? Ah, ele é muito legal. Eu tive pouco contato com ele, na verdade, porque o Kiko dirigiu mais do que ele, pelo que eu entendi. Ah, entendi. É, são quatro episódios da série, é uma minissérie. O Kiko, que é o filho do Fernando, né? Sim. O Kiko dirige, acho que, três episódios e o Fernando se concentrou em dirigir um, se eu não me engano. Mas acho que ele acabou dirigindo algumas outras cenas de outros episódios também. Então, eu tive pouco contato com o Fernando. Eu tive mais contato com o Kiko. Com o filho, que é o Kiko. Que é outro monstral também. Super. Os dois são muito legais. Eles têm modos bem diferentes de dirigir, assim. É mesmo? É. Mas eu gosto dos dois. Porque dizem que o Fernando é tranquilo, né? Ou não? Ah, eu achei. É isso. Eu tive pouco contato com ele. Eu achei. Muita experiência também, né? A gente entrevistou aqui também um diretor, ator, que é o Júnior. Que foi co-diretor do Claudinho Buchecha. Sim. O filme Claudinho Buchecha. Nosso sonho. Nosso sonho. Maravilhoso. Card, né? A gente entrevistou ele. E ele estava escrevendo. Você também é roteirista, né? Sim. Ele estava escrevendo para o Meirelles. Olha só. Tipo, escrevendo ali, não sei o que era exatamente, mas fazendo algo para ele produzir. Não era nem para ele dirigir. Fernando Meirelles é sinistro de mar, né? Super. Não, ele é uma referência, né? Eu fiquei muito emocionada. E é isso que eu estava dizendo. Era, coincidentemente, eu já estava emocionada de saber que eu ia ser dirigida por ele naquele dia. E era a cena mais dramática da minha personagem. Então, foi um combo de emoções. Nossa. A cena mais dramática é ele dirigindo. Ele dirigindo. Porque acho que ficou bem bonita, inclusive. Você, quando está atuando, você pensa nisso? Ou você consegue se desligar no fato de que... Ok, ação! Uma coisa, sei lá, sou eu falar. Ana, ação! Outra coisa é o Fernando Meirelles do lado de cá. Ana, ação! Você consegue se desconectar do fato de que é o Fernando Meirelles que está olhando para você através do monitor? Eu acho que essas coisas se misturam nesse lugar, né? Eu sei que ele é uma referência. Eu estava emocionada de estar ali. Para mim, foi uma honra ser dirigida por ele. Foi só uma cena, mas, para mim, valeu muito. É lógico. Claro que isso está misturado ali nas coisas, né? Mas, na hora do ação, é meio que... O ação é sempre uma ação. Também não importa muito de onde vem. Você tem que fazer o seu trabalho, né? Você consegue descolar, né? Acho que sim, um pouco. Não muito. Eu lembro, eu lembro, assim... Eu tive a bênção, né? De conversar aqui com o Karim, que você viu, né? O Karim que está aqui no Matão do Destino. Sim, maravilhoso. O Kleber Menon Safirio, que está ali com o Bacoral. Mestres, né? Mestres. O seu diretor, o Cariri, o Petro Cariri, Pedro Diógenes. Enfim, tanto a galera da geração anterior como da geração atual. Sim. Eles são heróis, assim, mas Meirelles, eu lembro que foi ele e Walter Salles, né? Sim. Foram os primeiros diretores que me impactaram para querer estar perto do cinema, né? Eu nunca esqueço do Cidade de Deus, quando foi lá no Oscar. Indicados a melhor diretor de filme. Estava lá. Peter Jackson. Senhor dos Anéis. Ok, blá, 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 blá. Quer dizer, Peter Jackson fez Senhor dos Anéis? Esqueci o nome. Enfim. Mas estavam lá os diretores e Fernando Meirelles lá sorrindo no meio da galera. Claro. É um marco muito grande, né? Sim, é um marco. Acho que para a nossa geração, assim, mesmo, né? Dois nomes muito importantes. Muito importantes para a nossa geração, né? É Brilho Despedaçado, Central do Brasil. Enfim, é uma galera... O Brasil é muito foda, né? É porque a gente precisa de fomento mesmo. A gente precisa da galera investindo na cultura, porque se investir, o talento está ali transbordando, né? Claro, é. Está doido. Profissionais a gente tem, cadeia produtiva a gente tem, estrutura a gente tem cada vez mais, né? Ainda é uma coisa que a gente precisa... Porque também é muito caro, né? Fazer cinema é muito caro. Estrutura de audiovisual, assim. Mas eu acho que a gente tem cada vez mais, cada vez menos precisa importar também, assim. E é isso, falta recurso, né? Falta chegar o recurso, porque gente para fazer, estrutura para fazer, a gente tem cada vez mais. Tem, tem. Mas é isso, antes de a gente entrar no cinema de vídeo, porque é irresistível para mim, né? Sempre que eu estou com atriz, ator, diretor, eu quero falar de cinema. É. Mas aqui a gente tem uma tradição de falar da carreira da pessoa também, antes de falar só do cinema, só das coisas específicas. Você consegue lembrar, Ana, quando foi o momento que você se viu artista? Porque são duas perguntas, na verdade. Quando você quis ser artista, quando eu digo artista de uma forma geral, né? Atriz, soteriz, trabalhar com isso. E quando, de fato, isso virou a sua profissão? Olha, não sei se eu saberia dizer aqui um momento específico, assim. Uma construção, né? Talvez. É, eu acho que uma construção. Porque também tem isso, assim. Eu fico o tempo inteiro atualizando esse momento, entende? Sim. O tempo inteiro eu vivo algum outro momento que me faz, de novo, entender que eu sou uma artista, que eu sou atriz, e me faz, de novo, escolher isso, sabe? Sim. Reforçar, de novo, essa escolha. Por exemplo, esse momento que eu acabei de citar, de ser dirigida pelo Fernando Meirelles, para mim foi o momento que eu, de novo, atualizei isso. Sabe, você faz um reset, atualiza de novo. F5. É. Mas eu acho que isso, assim, eu venho de uma família muito sensível, assim. Não tem ninguém na minha família, no núcleo, assim, central da minha família, artista. Acho que da minha casa, assim, sou eu. Mas meu pai, por exemplo, é um cara, sempre foi um cara muito sensível. Então, ele sempre escreveu, ele compunha músicas, e o meu tio gravava. Então, tinha uma coisa com a música na minha casa sempre. Eu sou caçula de quatro irmãos, e as minhas irmãs são bem mais velhas do que eu. Então, quando eu era criança, as minhas irmãs já estavam fazendo faculdade. Então, tinha uma coisa também de elas me levarem para os passeios culturais. Então, eu lembro de ver exposições nos museus, ir para show, ir ver teatro pela primeira vez, assim. Foi uma construção, então, né? Eu acho que foi uma construção. Perfeito. É porque, às vezes, tem um momento, né? Um estalo, né? Tem gente, eu entrevistei tanta gente que... Cara, foi um estalo. Quando eu vi tal pessoa, né? Então, eu acho que esse estalo, é como eu te disse, assim, ele acontece... E ainda bem, porque eu acho ótimo que ele continue acontecendo. Eu não queria ter só um estalo na minha vida lá atrás e nunca mais. É um estalo que eu quero é que ele continue mesmo. Acontecendo. É, mas, por exemplo, agora você falou, tem um momento, eu lembrei, que eu poderia dizer agora, que tem uma atriz daqui, cearense. Se eu não me engano, ela é cearense, mas ela mora em Pernambuco, chamada Ceronha Pontes, que é uma atriz incrível. Ela já mora em Pernambuco há alguns anos. E eu lembro de ter visto ela no teatro. Eu era adolescente, assim, eu não estava nem fazendo teatro ainda, de verdade. E eu vi ela num solo, monólogo, fazendo a Camille Claudet, a escultora francesa. Enfim, era um monólogo, então já tinha isso, né? Aquela mulher o tempo inteiro em cena, sozinha, dando conta de um espetáculo, sozinha. E ela é uma atriz muito dramática, uma atriz incrível. E tinha essas cenas da Camille Claudet enlouquecendo dentro do ateliê. Aquele foi o momento que eu poderia estar na minha lista, claramente, de momentos marcantes. E eu ver aquilo e dizer, isso é muito forte, isso que eu estou vendo. Isso aqui é muito importante, isso aqui está me transformando nesse exato momento. Irado. Isso é uma coisa... Lindo. Agora eu vou precisar ler, tá? Não vou fingir costume, não, porque os seus cargos são... Seus cargos, não. Como é que se fala quando você estuda muito, você vai acumulando função? Títulos. Seus títulos. Na academia, as pessoas costumam chamar de títulos. De títulos, né? Desculpa, gente. Cargos, títulos... Que é bem engraçado também. Cargo é ótimo, né? Cargo é uma coisa que você está exercendo naquele momento, talvez, né? É, uma função, uma tarefa. Para quê, né? Perder tempo com esse debate, né? Vamos direto aos títulos. Mulher, você é formada em Artes Cênicas pela IFCE. Pelo IFCE. Pelo IFCE. É. Mestre em Artes pela Universidade do Ceará. É, UFC. Graduanda em Letras pela UFCE. E doutoranda em Literatura comparada pela UFC também. É. É um bocado de formação que você tem. É, é um bocado, né? Algumas coisas. Você fez... Ah, não. E você ainda... Ó. Tem mais coisa aí. É, e você... Não, não tem mais formação. Mas, apesar dessas formações, você também é atriz. Sim. Obviamente, porque está atuante, né? É uma atriz atuante. E roteirista. Sim. Como é que você faz para conciliar tudo isso? Ou se você concilia, né? Porque você pode falar, não, não, não conciliou, né? Pois é, é difícil. Quando eu escuto assim, eu também fico me perguntando. Porque é um bocado de formação que você tem. É. É, tem isso. Eu sempre gostei de estudar essa relação, assim, com os estudos. Eu acho que vem muito da minha família também, como eu estava falando, né? Ver as minhas irmãs estudando, esse valor do estudo, da atividade intelectual sempre foi uma coisa muito cultivada na minha casa, assim. Então, eu sempre dei muito valor para isso. E eu gosto, eu sou curiosa, eu gosto de ver, eu gosto de... Mas tudo isso aí não foi assim, foi durante um tempo, né? Eu tenho 37 anos, então já tem um tempinho aí que eu estou fazendo algumas coisas na vida. Eu me formei em Artes Cênicas, que foi a minha primeira graduação em 2007. Então, eu já tenho um tempo. Essa segunda graduação em Letras, eu fiquei indo e voltando. Sabe quando você está fazendo duas faculdades ao mesmo tempo? Sim, sim. E eu já estava fazendo teatro, então eu não consegui acompanhar direito a minha graduação em Letras, porque eu já estava num grupo de teatro que viajava, fazia coisas. Então, eu priorizei terminar a faculdade de teatro. E Letras é uma coisa que eu estou voltando agora. Sim. Porque é uma área que eu gosto. Aí fui fazer mestrado depois, bem depois de 2015. E agora eu estou no doutorado em Literatura, porque eu gosto de transitar por essas linguagens. Cinema, teatro, literatura. Mas é isso. Mas a minha profissão, acho que o que eu exerço mais, há mais tempo, tenho mais experiência, é como atriz. E roteirista, eu estou me aventurando, né? Assim, eu estou começando a... Porque é isso, como eu gosto muito de escrita, gosto muito de pensar narrativa... Dá para fazer. É, eu estudo isso, né? E o meu trabalho como atriz me ajuda muito nessa... Claro. Principalmente nesse trabalho de construção de personagem, de construção de diálogo. Eu gosto de pensar isso. O meu trabalho como atriz me ajuda muito. Então, é uma área que eu passeio por ela também. E no dia que você quiser dirigir, também vai te ajudar. Porque, né? Eu estava com o Lázaro aqui, eu perguntei para ele, tipo... Porque ele estava fazendo a medida provisória, o filme dele, na época. Não, já tinha saído, mas eu perguntei para ele se o fato dele ser ator ajuda ele na hora de dirigir, né? Então, por quê? Aí ele falou, com certeza. Claro. Porque você tem a empatia do ator. Eu entendo o que esse ator está passando nesse momento, que ele não está chegando lá. É, porque tem alguns diretores que são muito bons de dirigir cena. Isso acontece no teatro também, de dirigir cena. São diretores de cena, mas que não têm muito essa experiência... Da atuação. De dirigir ator, porque é uma coisa... Claro, o ator está dentro da cena, né? O ator vai mostrar a cena junto, mas é uma coisa específica também, um direcionamento, uma coisa... Tem alguns diretores que têm menos experiência com isso, ou um pouco mais de dificuldade com isso, né? É, por isso que dizem que, às vezes, o ator que vira diretor, ele consegue ter essa conexão com o ator, né? É, eu acho que sim. E você... Letras, enfim, tudo isso te ajuda a escrever melhor, né? Sim, está tudo ali no universo, né? Está doido, total. Você começou no teatro há 20 anos, certo? Certo. Você lembra da primeira vez que você pisou no teatro? Como atriz ou pra assistir? Como atriz. Como atriz. Que você pisou ali e falou... Uxi, primeira vez que eu estou... Lembro. Eu fiz um espetáculo de um grupo chamado Arte de Viver. Eu acho que eles ainda estão atuantes aqui em Fortaleza. Que tinha um projeto social por trás. Que era bem importante. E eles faziam um trabalho bem legal. E aí eu estava fazendo faculdade. Porque eu entrei para a faculdade de teatro muito nova. Eu entrei com 16 anos. Caramba. Porque eu passei no vestibular muito novinha, assim. Com 16 anos. Aí eu lembro de eu assistindo aula de teatro na faculdade, ainda com 16 anos. Porque eu entrei no começo do ano e eu fiz 17 anos, assim, um pouquinho depois. Então, eu era realmente uma adolescente, assim. E aí eu tinha um amigo na turma que era desse grupo. Trabalhava nesse projeto e tudo. O Emetério. E ele me convidou. Ele disse... Olha, a gente está precisando de uma atriz para substituir uma outra atriz que estava no espetáculo. E eu achei incrível. Porque, imagina, eu já tinha 17. Eu tinha 17 anos. Eu imaginei que eu ia demorar muito ainda para fazer uma primeira peça. E eu já fui chamada para fazer um trabalho profissional. Que ia estrear no Dragão do Mar. No Teatro do Dragão do Mar. Foda. Foi a primeira vez, eu acho, que eu fiz um... Que tu sentiu ali o teatro, né? É, que eu assinei um contrato. Ah. Entendeu? Era uma coisa profissional. Só uma atriz. Olha só, só uma atriz. Estou fazendo aqui uma coisa... Entendi. Profissional. Foda. E foi em 2008 que você entrou no grupo de Teatro Máquina? Em 2008 eu entrei no Teatro Máquina. Que é daqui. Que é daqui. E o grupo que está fazendo... Ainda existe? Existe, estamos ativos. A Galera da Máquina? Existe. Somos seis artistas atualmente no grupo. É a Fran Teixeira. Você ainda faz parte? Faço. Fran Teixeira, que é a diretora do grupo. Eu, a Loreta Diala, que é outra atriz. O Levi Mota, o Márcio Medeiros e o Fabiano Veríssimo. Que massa. Somos nós. E o grupo existe já tem 21 anos. E aí, quando eu entrei no grupo, ali eu acho que foi o momento que eu entendi realmente, me entendi como atriz profissional mesmo. Sim. Porque aí já fazia um tempo que eu fazia teatro. Depois dessa primeira experiência, desse convite do amigo, eu... Levou choque? Não. Ah, tá. Só fiz ui porque bati. Ah, tá. Se você fosse levado choque, eu já... Não, tá tudo bem. Não levei choque. Tudo certo. Eu fiz... Aí eu fiz outras... Tive outras experiências no teatro, mais pontuais, assim. Ainda a gente tentou um grupo ali na faculdade, mas que também só teve dois espetáculos, não teve muita estrada, assim. E aí eu entrei no Teatro Máquina. E aí o grupo foi crescendo, a gente foi crescendo muito justamente nesse período aí de 2008, porque a gente foi para São Paulo. Sim. Que tem muito a ver também com as pautas aqui do seu podcast, né? Porque, imagina isso, 2008, não faz tanto tempo assim, mas faz também, para algumas questões, né? Porque as coisas também mudam tão rápido, assim. Mudam rápido, é. E eu lembro que tinha isso, né? Dos grupos daqui de teatro quererem fazer temporadas em outros estados, circularem, que é uma coisa, hoje em dia, muito mais possível de acontecer, né? Ainda tem muitas dificuldades, assim, mas é uma coisa que está um pouco mais acessível. Mas, em 2008, era uma coisa assim, meio, né? Quase como se a gente tivesse uma aventura, indo para realmente uma aventura na vida, assim. E a gente foi, em 2008, para fazer uma temporada de um mês e meio no Centro Cultural São Paulo. Então, imagina, ficar em cartaz em São Paulo, um grupo do Ceará. Então, isso foi muito... Eu estou falando dessa viagem porque teve um momento ali que a gente se entendeu muito como um grupo profissional mesmo. A gente mudou o nome do grupo, o nome do grupo era outro antes, era Baguá, a Companhia Baguá, e aí virou Teatro Máquina. E aí a gente foi também sistematizando melhor a nossa pesquisa, os nossos interesses como grupo. O grupo começou a ganhar alguns editais de montagem, de circulação. Então, ia entrando também dinheiro. E aí a gente ia conseguindo se organizar com isso, para a gente se manter também do grupo, né? Então, foi um momento, eu acho que esse aí... Importante, né? Importante. Porque ali, sim, eu acho que eu me vi como atriz profissional. E eu acho muito interessante isso, assim, que eu me vi primeiro como atriz profissional no teatro. Depois eu me vi, assim, no cinema, né? Mas muita gente faz esse caminho, né? É, eu acho que é um caminho... Que vai para o teatro ali, aí vai crescendo, aí entra no cinema, entra na TV, né? Eu comecei a fazer cinema logo depois. Assim, foi rapidinho, né? O primeiro filme que eu fiz em 2009, 2010... 2010 foi o que você fez com Princesa? É, é um curta. Eu te digo, é 2010. 2010. Deixa eu te ajudar. É isso, que estreou. Isso, e é com a Rafaela Diógenes. Ela é alguma coisa do Pedro Diógenes? Ela é prima. Eles são primos. Ela é prima do Pedro. É uma família... Car de produção. Pedro Diógenes aqui, ó. Maravilhoso. Filha do palhaço. Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Eu já trabalhei com o Pedrinho duas vezes. Tenho a maior vontade de trabalhar de novo. É um querido, assim, é um amigo, né? Colega. Inclusive, está agora com um filme novo, né? Está estreando. Hoje, não sei quando é que vai ao ar aqui o episódio, mas hoje que a gente está gravando, ele está estreando o filme novo dele, Centro Ilusão, no Festival do Rio. Festival de Cinema do Rio. Boa sorte, meu amigo. Estou doida para ver. Deve ser lindo, né? Meu sonho é poder falar que estou estreando um filme meu em algum festival. Está estreando hoje. Começando por aqui. De outubro, é. Sim, Ceará. E o Pedrinho é um diretor muito, muito sensível também. Acho que as histórias que ele escolhe para contar, assim, são histórias... Repete o nome do filme dele? Centro Ilusão. Centro Ilusão. É, o novo filme dele. Já, já vai estar aqui. Já, já vai estar nos cinemas. Mas eu sei que... Pedro, chama nós, por favor. Aliás, se quiser vir falar do filme aqui no podcast, vamos nessa. É. Mas falando da Rafa, que você tinha falado mais... Isso, do seu filme, Princesa com Ela, né? A Rafa, ela escreveu o roteiro e dirigiu. E você ganhou o prêmio. Foi o meu primeiro prêmio no cinema. Melhor atriz, né? Melhor atriz. Festival de cinema de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu fiquei tão emocionada com esse prêmio. Tô doido, mas é para ficar mesmo. Gente, olha só, um prêmio no cinema. As pessoas viram o filme e gostaram do meu trabalho. E me premiaram. É, e eles mandaram... Às vezes, os festivais fazem isso, né? Assim, eles mandam uma cartinha. Além do prêmio, do troféu em si, eles mandam uma cartinha. É um textinho falando ali sobre o seu trabalho e tal. E eu tenho essa cartinha até hoje, porque esse filme da Rafa, ele não tem fala. Ah, é? Não tem texto falado, é. São só imagens, assim. E eu lembro que isso foi muito desafiador para mim. Para interpretar deve ser muito difícil. Porque você tinha que ir por um caminho mais de nuances, do menor ali e tal. Eu lembro que a coisa do olhar, foi aí que eu entendi que o olhar era muito importante no cinema. Esse filme me ajudou muito. E é uma personagem, apesar de ser um curto, é uma personagem cheia de complexidades e conflitos e questões. O filme tem uma coisa irônica também, porque é uma personagem que trabalha com animação de festa infantil. Ela se veste de branca de neve, faz animação de aniversário. Irada. Mas ela está vivendo um momento super difícil. Ela está super melancólica e pensando sobre a vida. E, ao mesmo tempo, ela tem esse trabalho que, em uma certa medida, é muito precarizado. Tem uma cena que ela sai, ela está na festa e aí ela sai para fumar um cigarro na entrada do buffet da festa. E aí o patrão chama, assim. Então, no momento que ela está ali meio que pensando na vida, ela não tem nem tempo de pensar na vida, porque o patrão já chama para voltar. Aí tem uma outra cena que, quando ela está voltando para casa, ela pega um ônibus. E aí a Rafa colocou isso num filme muito brilhantemente, eu acho. Ela pega o ônibus vestida de branca de neve. Ela não tira a roupa de branca de neve em momento nenhum. Que é essa coisa de misturar também o real com uma coisa meio... Lúdica. É muito interessante. E aí veio essa cartinha e eu fiquei super feliz. Você ainda tem o prêmio na estante? Tenho. Ainda está guardadinho? Está guardadinho. Eu guardo os meus prêmios. Tem que guardar. Eu acho que é muito importante você ser emocionado, assim. Quando você faz um trabalho e ele é reconhecido e você se fria o demais, eu acho que perde um pouco do prazer da coisa. Ser emocionado, para mim, é muito importante. Se eu reconquisto alguma coisa, eu comemore. É. Celebre. Normalize tudo, né? E emoção é matéria-prima do nosso trabalho. Atores e atrizes, né? A gente tem que estar conectado com essa parte aí. É porque rola muito aquele... E, pô, como é que foi que foi um prêmio? Prêmios não são nada. Prêmios são... É, claro que a gente também tem que olhar para isso com uma criticidade, entender que isso está a serviço de uma estrutura, de um sistema, de um mercado. É outra coisa. Mas, ao mesmo tempo... Por exemplo, esse prêmio eu acho muito especial. Sim. Não é de um festival tão grande. Foi uma validação, né? É. O primeiro filme que eu fiz, imagina eu ganhar um prêmio, um curta ali. Um filme que, inclusive, eu gosto muito. Eu tenho muito carinho por esse filme. Não, e você está falando... É óbvio que fornece uma indústria e tudo mais. Mas é importante a gente entender, obviamente, por exemplo, o Oscar. O Oscar é o que diz que é o cinema mundial? Não, não é. Pois é. Não é, não é. Você não precisa ser validado pelo Oscar para você ser uma grande... Você não precisa estar em Hollywood para ser um grande ator. São assuntos... São tópicos distintos. Mas que é massa ver um Wagner Moura dominar lá, chegar e conseguir grandes coisas. Não é massa? Sim, sim. É massa. É bom ver. Porque é disruptivo. Você acaba abrindo precedente. Isso. Quando um ator desse chega lá e toma... Quando você vê a Alice. Alice Braga. Sim. Que, pô, estava numa série sensacional. Agora, como é que é o nome, amor? A série é da Alice Braga? Dark Matter. Matéria Escura. Não é isso? É. Matéria Escura, que é sensacional. Legal, porque eles vão abrindo caminhos. Eles vão abrindo caminhos e com protagonismos e com... Sim. Isso tudo abre caminho. Não é virar latismo. É só abrir caminhos para que novas pessoas possam explorar. Começou também Rodrigo Santoro, Sônia Braga, Fernanda Montenegro. Todas essas pessoas foram lá e conquistaram coisas, entendeu? Eu acho bacana. E cada vez mais tendo mais propriedade nessa identidade que é colocada. Porque, às vezes, nós somos colocados com personagens muito estereotipados, né? Quando a gente vai para um outro território, sempre visto daquele jeito, né? A brasileira, a latina, a isso aqui. Então, é legal também quando você vai tomando espaço, propriedade disso, né? E você passa também a fazer não só aquilo, né? Exato. Assim como a Fernanda, a Fernanda Montenegro recusou muito o papel em Hollywood, depois do Oscar roubado, que ela não teve, que o Oscar era dela. Pois é, né? Mas ela recusou muito o papel justamente por ser papel estereotipado. Pois é, ela não precisava. Ela não precisa disso, amiga. Eu sou a Fernanda Montenegro, faço o que eu quiser. Você não vai me botar aqui numa lata disso aqui, entendeu? E ela recusou. Ela abriu mão, passou para frente, né? Agora, vamos falar um pouco da retomada do cinema, porque, olha só. Você faz parte disso, você está dentro dessa galera que está tomando cinema. O cinema brasileiro é muito bom. Sim. Ao contrário do que muitas pessoas que nem assistem os filmes falam que não é bom. Não, cinema nacional, não. Cinema nacional é foda. Tem grandes mestres da direção, tem grandes atores, atrizes. Grandes roteiristas. Grandes roteiristas, grandes diretores de fotografia. Aí você vai para toda... Grandes preparadores de atores e atrizes. Tem tudo. Da ponta até a outra ponta. Grandes fotógrafos, diretores de fotografia. Diretores de fotografia. Está tudo lá. O grande lance é que eu quero falar sobre o cinema nordestino. Se você parar para observar, o quanto dessa retomada do cinema nacional, o quanto da fortaleza que é o cinema nacional, se você olhar para os festivais, Cannes, se você olhar para Veneza, se você olhar para Toronto, se você olhar para todos os festivais, tem filme nordestino lá. Sim. Do Ceará, de Pernambuco, de todos os cantos. Cléber Mendonça Filho, Karim, Pedro, Alu, Luciana. Luciana Vieira, Guto Parente. Guto Parente. Toda essa galera, inclusive muitos passaram por aqui, está no card também, são responsáveis por isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o poder do cinema nordestino dentro do poder brasileiro, dentro do cinema brasileiro. Sim. Porque ocupa uma grande parte disso, não é? Sim. É. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora muito importante. Se a gente for para pensar agora, agora, a gente tem pelo menos cinco filmes cearenses, falando só de Ceará, em cartaz, ao mesmo tempo. Grace, do Leonardo Moura Matheus. Sim. Alder Gomes também. Alder, que tem um papel muito importante para dar visibilidade também para o cinema cearense. O Léo Moura Matheus é um cineasta aqui de Fortaleza, que mora em Portugal já tem um tempo. Premiadíssimo, excelente roteirista. O Centro Ilusão, do Pedro Diógenes, que está estrando hoje no Festival do Rio, e que A Filha do Palhaço... Que você também esteve. Que eu fiz também. Ainda está em cartaz. Isso é um feito, não é? É um feito. É uma coisa que eu acho que é importante de dizer também. Porque tudo isso fomenta essa visibilidade, essa força para o cinema. Às vezes, os nossos filmes ficam muito pouco tempo em cartaz. Então, conseguir ficar meses, mesmo que vá diminuindo a sala de cinema, o número de sessões, mas ainda é uma resistência, uma vitória conseguir ficar. Então, o Guto Parente, que agora estreou O Estranho Caminho, premiado também, o Petros. Enfim, eu acho que tem uma força. O Motel Destino, do Carim, premiado também com muita visibilidade. Eu acho que é uma força muito grande. Eu acho que a gente... Isso é uma visão bem particular. Eu acho que a gente conta muito bem histórias. Eu acho que os nossos roteiristas, em geral, eu acho que são muito bons. As nossas narrativas, o nosso olhar. Porque é isso. Uma narrativa é sempre um olhar para o mundo. É uma visão de mundo. É sempre alguém querendo dizer alguma coisa. E eu acho tão importante que o nosso olhar, a nossa visão de mundo, da nossa região, tantas vezes marginalizada, tantas vezes colocada na periferia das coisas, eu acho que é uma revolução por si só, que as nossas visões de mundo... Porque eu acho também que são cinemas cearenses, sabe? Eu acho que é bem no plural mesmo. Porque, se você for pegar esses filmes todos que citei aqui, por exemplo, é um completamente diferente do outro. O Motel Destino, do Carim, é completamente diferente do Mais Pesado, é o Céu do Petros, que é completamente diferente do Estranho Caminho, do Guto. E isso é maravilhoso. Eu acho que isso reforça, mostra como é forte, como é potente o cinema que está sendo feito aqui. Porque não é o único cinema com um único olhar, com um único jeito de contar, com uma única investigação de linguagem. Esses filmes vêm de escolas diferentes, querem dizer coisas diferentes. Todos muito instigados, engajados com aquele discurso que eles querem dizer, daquele formato que eles querem dizer. Então, eu acho isso muito, muito forte. Eu fico muito feliz mesmo, assim, de ver que a gente está tendo espaço. Porque é isso, né? Aqui a gente já sabe, profissionais, talento, histórias para contar, estrutura, a gente sabe que a gente tem. Mas é isso, a gente precisa de espaço. Porque o mercado do audiovisual é um território. Não, a certa medida, é uma disputa de territórios. Então, a gente ter mais espaço, a gente poder lançar os filmes no país inteiro, com o maior número de salas que a gente conseguir, a gente ficar mais tempo. É muito importante. A gente ser ouvido, a gente ir para os debates, a gente falar sobre o que é que os nossos filmes querem dizer. Isso é muito importante. E eu acho, sim, que o filme cearense... Eu até brinco, assim, porque durante um tempo eu circulava, assim, né? São Paulo, Rio, e eu ouvia muitas pessoas se referindo ao cinema pernambucano. Apenas, assim, ou mais predominantemente, assim, né? Ah, é porque o cinema pernambucano, né? E agora o cinema cearense chegou ali, né? O cinema cearense virou uma referência também, né? E não é uma questão de melhor ou pior competição. Pelo contrário, eu acho que é isso. É bom que se expanda. É bom que se expanda, é bom para todo mundo, né? A gente aqui admira o cinema de Pernambuco, óbvio. E o cinema da Bahia, enfim, de onde quer que seja. Eu acho que é muito importante a gente viver esse momento e falar sobre ele. Comemorar, falar sobre ele, a importância dele, sabe? Total. E é importante você falar sobre esse lance da expansão, porque, por exemplo, a gente esteve em São Luís do Maranhão e a gente conversou com os cineastas de lá. Inclusive, está faltando, Lucas, vai sair o seu, tá? Está faltando mais duas entrevistas em São Luís do Maranhão para sair. Sim. E a gente conversou com o Lucas, a gente conversou com a Áurea Maranhão, que é uma atriz de lá. Conheço a Áurea. Maravilhosa também. Eles têm um festival lá muito importante, né? Tem, que é o... Maranhão na Tela. Tem outro nome também. Guarnicê. Guarnicê. Que estava acontecendo na época em que nós estávamos lá e, porra, é uma outra cena que existe. E, se você for para os nove estados nordestinos, cada um desses estados tem a sua cena acontecendo. É importante que não fique só em Pernambuco, que não fique só no Ceará, que não tenha só os clébeses, enfim, os carins, as luzes, enfim. Essa questão da descentralização, é claro que a gente tem essa nossa demanda, essa nossa batalha, assim, de que as coisas saiam daquele eixo Rio-São Paulo, que a gente já está cansado de falar, e que se expanda, e que eu acho que tem se expandido. Eu acho que é uma luta ainda. Tem muita coisa ainda para a gente conseguir, mas eu acho que, em uma certa medida, muito por isso, porque a gente vai lá e rouba um pouco do espaço também, pega um pouco do espaço que tem que ser dividido mesmo. mesmo, mas eu acho que ainda tem uma luta pela frente. Mas é isso, eu acho que a descentralização, ela não tem que acontecer só a nível nacional nesse sentido, né? Sair ali do eixo Rio-São Paulo e ir também para o Nordeste, para o Norte, enfim. Eu acho que tem que acontecer dentro das regiões também, que é isso que você está dizendo, né? Dentro do Nordeste também tem que ser descentralizado. Exatamente. Dentro do Ceará também tem que ser descentralizado. Dentro de São Paulo tem. Porque a gente tem essa impressão, essa falsa impressão de que foi produção do Sudeste, circula, tem visibilidade, faz sucesso. E também não é assim, não. Não. Existe um centro dentro do Sudeste. Isso. E existe uma periferia dentro do Sudeste. Então, tem produções sudestinas também que também não conseguem entrar no circuito. Não chega. É. Ou porque o filme é de, sei lá, baixíssimo orçamento, o que também não quer dizer muita coisa, porque um filme pode ser de baixo orçamento e circular, mas também quer dizer muita coisa, né? Acaba marcando ali, de alguma forma, aquela produção, assim, porque, enfim, é importante ter recurso para fazer. Ou porque é de uma cidade muito pequena e também não consegue visibilidade, não tem recurso para distribuir o filme, para entrar nas salas de cinema. Então, é muita coisa. Fazer um filme, né? Até o momento de você tirar do papel, aliás, até antes, de você colocar no papel, transformar aquilo no roteiro e chegar na sala de cinema, é uma jornada de, às vezes, anos, décadas. Tem filme que te leva décadas, assim, para ficar pronto, né? Então, imagina, assim, é uma luta muito grande. E eu acho que, em cada etapa dessa, você tem, são conquistas, assim, sobre território, sobre lugares de fala, sobre descentralização, sabe? Em cada etapa, desde escrever a sua narrativa, o que é que você quer dizer, o que é que você não quer dizer, o que é que cabe a você, o que é que, não, isso aqui é uma questão para mim, eu quero que isso esteja na minha história, sim. Até conseguir sala para distribuir, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a descentralização é mais complexa, né? É muito complexa e a gente não pode cair no mesmo erro, né? De você pensar, a gente tem que ir para Rio e São Paulo, lá, lá, tudo acontece. E começar a centralizar no Nordeste também, né? Sim, claro. Não, não. Cinema, agora, no Nordeste, é só a Ceará. Sim. É lá que a parada acontece. Então, todo mundo... Não. Todo mundo tem que ter seu espaço, entendeu? Exato. Todo mundo tem que incentivar, né? É, e você falou, por exemplo, São Luís, né? Que é uma cidade que a vida cultural é tão forte, né? A cultura em São Luís, no Maranhão, é tão forte, né? E a gente, às vezes, fala pouco, né? Ou esquece. Fala pouco, fala pouco. Então, é importante a gente entender que tem mais além do umbigo do Rio e São Paulo. Com certeza, muito mais. Muito mais. E o cinema, o cinema muito vindo de Pernambuco, Ceará, com grandes... E vamos lá, se a gente for, vamos olhar Salvador. Sim. Vamos olhar para os outros. Já tem todo mundo que está puxando o cinema nacional. Todo mundo está puxando. Mas vamos lá. Falando de uma diretora, de uma diretora muito massa, que é a Lu Vieira, que ela veio aqui botar no card. Você trabalhou. Tem até um bonézinho ali, tu viu, né? Se a veste, não. São as nossas relíquias que a gente vai guardando aqui da galera. Legal. E foi muito massa essa série, né? Foi muito bem produzida. A Lu falou aqui que foi um desafio, porque não era muito dinheiro que ela tinha para... Quantos episódios foram? Sete. Sete episódios? Então, se você dividir... E são episódios longos. Longos? E se você dividir isso por a grana que entrou do incentivo para sete episódios, pagar time, equipe, baixidor... Quando você vai de ponta a ponta, não é muita grana. Como foi fazer essa série? Como é que foi para você trabalhar com ela? Porque a Lu também está em todo canto. A Lu estava no Motel Destino. A Lu está rodando. Ela é muito procurada por todo mundo também. Além de ser diretora incrível... Sim. Ela é roteirista. Ela é roteirista e a galera quer ela no sete, né? Sim. Não, a Lu... Nós somos amigas também. A Lu é uma profissional incrível. E é isso. Cada tarefa dela que ela executa, ela executa brilhantemente. Muito inteligente, cheia de referências. Muito sensível também. Acho que a Lu tem uma coisa... Eu sempre digo isso para ela, assim, que ela tem um olhar para o trabalho do ator muito interessante. Sim. Ela é esse tipo de diretor que sabe lidar com o ator, que tem uma empatia ali com o nosso trabalho. E eu acho isso muito legal. Eu já tinha trabalhado com a Lu antes, a gente se conhece há muito tempo. Já tinha feito um telefilme dela e do Islã também, que é o Guerra de Tapioca. Guerra de Tapioca. Acho que é de 2018, Guerra, se eu não me engano. E aí a gente gravou o Se Aveste Não em 2022. Estreou esse ano. Estreou em fevereiro desse ano na TV Brasil e TV Ceará. E, nossa, foi incrível. Foi muito legal porque é uma série de comédia. Sim, total. E no meu repertório, assim, eu tive até agora poucos trabalhos mais voltados para o cômico. Mais o drama. É. Mas é uma linguagem que eu adoro. Adoro. Inclusive como espectadora, como pesquisadora mesmo, porque é muito difícil fazer comédia, na verdade. É um trabalho muito sofisticado de narrativa. Claro que há comédias e comédias, mas é um trabalho, acho que, muito sofisticado. E, para o ator, também é. Puxa de você outras coisas. E, quando a Lu me chamou para fazer, eu fiquei muito feliz. Gente, não acredito. Eu vou fazer uma série de comédia. E a minha personagem é muito legal, que é a Erika, que é a namorada da Selma, que é a protagonista, que é a Juliana Maia que faz, que veio aqui, estava junto. Estava junto, é. Estava junto. E era uma personagem... Depois a Lu me falou que ela era menor, assim, ela era uma personagem menor na trama toda, porque tem ali o núcleo da família, que é o núcleo central, e ela é uma agregada, porque ela é a namorada da Selma. Mas ela foi ganhando também um espaço no roteiro, e isso foi muito legal, a gente ver uma personagem também ganhando espaço ali na história. E, para mim, como atriz, foi muito legal, porque é isso, se você fica muito dentro de uma caixinha, assim, categorizada ali, uma atriz dramática, uma atriz que... Você acaba sendo chamado... Isso é um drama de nós, atores. Só para esse tipo de filme? Só para esse tipo de filme, ou só para esse tipo de papel. Caracteriza, né? É, porque, tudo bem, é legal, sim, porque também você vai ali investigando uma coisa que você já tem experiência em fazer, por um lado é bom, né? Você vai aprimorando aquilo, descobrindo coisas novas também, mas, por outro lado, é muito importante, é fundamental, assim, na minha opinião, para o nosso trabalho como atrizes e atores, esse leque de possibilidades, assim, né? Testar, né? É, fazer. Eu adoro poder fazer um personagem completamente diferente do outro, inclusive na caracterização. Eu gosto de me ver diferente, assim, eu gosto de ver meu cabelo diferente. A roupa é diferente. Isso, para mim, faz... Virar outra coisa, né? Virar outra coisa. Faz parte do nosso trabalho, assim. E aí, né? No Silvestre não foi muito legal, porque é isso, é uma série cômica. E aí eu me vi depois nisso, assim, olha, eu estou descobrindo jeitos novos de olhar. Olhar mesmo. Olhar, né? O jeito de olhar, o jeito de falar. Esse sorriso eu nunca tinha feito no cinema. Olha só, eu descobri um gesto. E é isso, você descobre porque aquele trabalho também está te dando possibilidade de fazer, né? Então, acho que, para mim, é muito... Claro que tem atores que até preferem fazer um tipo de coisa. Tem também. É. Ator que diz, não, eu sou um ator disso. Se encontra ali, até comercialmente ajuda. Então, ótimo. É uma escolha sua e tal, né? Eu gosto de ter possibilidades, assim. Quanto mais amplo, para mim, faz mais sentido. É, tu viu, por exemplo, o ator Marcos Veres, que eu entrevistei lá em São Paulo, que também é um... Comediante. Um comediante. Também tem a sua busca pelo drama. Ele também busca isso. Cara, precisa ter papel de drama também. Pois é. Porque eu quero experimentar. É isso, às vezes é até um desejo daquele ator, daquela atriz, mas ele fica tão refém no fluxo do mercado. O mercado vai chamando, vai chamando, você acaba fazendo só aquilo. Você até queria experimentar outra coisa. Você pode até ser fluente numa área, mas por que não, né? Eu acho que uma das coisas mais encantadoras do teatro e da profissão do ator e da atriz é o fato de você poder se desprender da sua realidade. Sim. Você tem a sua realidade enquanto Ana Luíza. Tu vai voltar para ela assim que acabar essa entrevista. Tu vai para a tua casa, tu vai ter as tuas ligações, tu vai ter questões de família, tudo isso aí. Tu vai voltar para o que não é um personagem. Sim. Mas quando você entra num set de um filme, quando você entra num palco, você é outra coisa e você pode ser uma assassina, você pode ser uma santa, você pode ser o que você quiser e está tudo bem, porque é ficção, né? E você pode misturar as coisas, porque é isso, o nosso trabalho é muito complexo, né? Então, eu posso fazer uma santa que tem o quê de assassina? Pode. Eu posso fazer uma assassina que tem uma coisa de santa. Isso é que é legal. Por isso é que é legal ter repertório. Isso. Porque isso é a matéria-prima do trabalho da gente. E aí, no próximo trabalho, eu misturo tudo que eu já tenho de bagagem e coloco uma coisa nova, sabe? Para mim, faz muito sentido. Esse descolar da realidade é muito interessante dentro do cinema e do teatro, assim. Muito massa. Eu acho incrível, né? E, enquanto diretor também, você poder contar histórias e experimentar mundos distópicos. Sim. Quanto mais dinheiro você tem também para poder produzir suas coisas, mais você vai além, né? Isso faz diferença também. Para você poder viajar. Quantas vezes a gente não tem que reduzir ali o roteiro por uma questão logística mesmo, de orçamento. Exato. E eu já vi muitos diretores e muitas pessoas que falam de cinema dar dicas no início, assim, tipo, galera, vocês querem começar a produzir? Produza. Infelizmente, nesse momento, pensando na grana que você tem. Pensando no budget que você tem. Porque, senão, você não vai fazer. Eu estava colocando em off a minha ideia do filme que eu quero fazer aqui, que eu já contei para você. Sim, que é muito boa, inclusive. É legal a ideia, mas a gente vai conversar depois. Eu vou precisar de ajuda da comunidade para fazer isso rolar. Mas é pensando no budget. Sim. Tem um nome que pode ser loucura total, pode ser um filme loucura total, mas a gente vai para um olhar onde o dinheiro não seja a fonte necessária para fazer o filme, senão você não faz. É, tem isso. O argumento tem que se adaptar ao orçamento, né? Sim, total. A produtora está aí, a produção está aí para isso. A produção está aí para... Para ir cortando, para ir dizendo, não, aqui dá, aqui não dá. Ok, Vê. Tu realmente quer esse leão em cena mesmo? É. Não estou falando que esse é meu filme, não. Entendeu? Tu vai querer mesmo leão, zebra? Mas como é esse leão? Porra, será que não dá para a gente falar do leão? Pode ser um leão de pelúcia. Será que o leão não está do lado de fora e você não está vendo? É que nem aquela cena, eu nunca esqueço de uma cena de um filme chamado Sinais. Sim, já vi. Você já viu esse filme? Que é maravilhoso, como é o Gibson e é do Shalaman. Sim, com o Joaquim Fênix, né? Joaquim Fênix, sensacional. Mas o diretor é aquele Shalaman, sei lá o quê, né? É, Shyamalan, eu acho. Shyamalan e filmão, eu acho que eu filmo aquilo ali. Também gosto. Tem uma hora que... Porque assim, para mim, o que mais me assusta num filme de ET hoje é eu não ver. Sim. Porque é o que você imagina. Sim. Então, bicho, a tua imaginação vai para o pior cenário que você pode esperar. É. Tem uma cena que... Eu não imagino que faltou dinheiro ali, tá? Pelos atores que eles têm e tudo mais. Ou então foi tudo para os atores, faltou para o resto da produção. É, faltou para o assamento. Mas o filme é sensacional. Mas tem uma hora que eles estão embaixo, num porão, e tem uma saidinha que vem duas mãozinhas do ET assim e puxa. Eu lembro dessa cena. Só que é muito rápido. É, é. E aí uma lanterna cai no chão. A câmera. Para a lanterna. A lanterna assim, se mexendo ainda. Só gritaria, só coisa acontecendo, sei lá o quê. Vem uma mão e puxa a lanterna e deu tudo certo. Maravilhoso. Mas, tipo, você vê que... Olha só o que é que essa cena faz com o espectador, né? Você está dentro, total. E o fato de você não estar vendo exatamente o que está acontecendo... É loucura. É insano. Te engaja como espectador de outro jeito. Porque você vê o que está acontecendo, também te engaja, mas é de um jeito diferente. Não, e você vê, Ana, também o fato de que... Vamos levar isso para o lado do orçamento. Eu sei que não é a questão ali. Ali foi uma escolha do diretor para te deixar agoniado. Mas isso seria uma solução para low budget, assim, para pouco dinheiro. Eu não tenho dinheiro para mostrar um ET, velho. Não tem mão, o ET está lá fora. Então, será que eu não consigo derrubar uma lanterna no chão, fazer a cena todinha com menos dinheiro? Se tivesse chamado Tom Cruise, talvez tivesse dinheiro. Exatamente. Acho que o erro foi aí. Em vez do Mel Gibson, foi o cash, entendeu? Total. E o Mel Gibson, naquela época, estava no auge, pô. Aquilo ali, o bicho era... Eu digo Tom Cruise porque é o Tom Cruise, né? Tom Cruise é, não. Então, Tom Cruise não aceita. Eu acho que o Tom Cruise iria investir em descobrir, de fato, vida alienígena. Que, inclusive, ele tem lá todo mundo. Tem essa antologia, né? Mas ele iria descobrir, de fato, trazer e fazer valendo, né? Porque aquele bicho é doido. Ele faz tudo valendo. Ele tem outras histórias. Tem que pular desse prédio, eu vou pular do prédio. Tem que pular do... Eu vou fazer, né? Mas você estava falando da cena de resolver ali com poucos recursos. Eu lembrei do tubarão, né? Do Spielberg. Também. Que eles tentaram fazer. Se eu não me engano, é essa a história, né? Eles tentaram fazer um protótipo ali, um robô de tubarão. Mas não ficou muito bom. Gastaram, inclusive, bastante dinheiro. Parece que quando pegava, mostrava, dava para ver a engrenagem, o negócio. E aí, eles diminuíram e reduziram ao máximo as cenas em que aparecia mesmo o tubarão. Por isso que o filme virou aquilo. Que é maravilhoso para o filme, no fim das contas. Que é a música. Como é que eles colocaram a presença do tubarão no filme? Na música. E a música virou um clássico, um negócio marcante. E o tubarão... Aquelas pessoas estão sempre fugindo. Aí tem um jogo de câmera embaixo da água, em cima da água. Aquela música. E o tubarão mesmo? Não aparece. Aparece no voceinha. Aí eles investiram melhor no protótipo para uma cena final. Para um negócio... Para aquele momento. Aquela movimentação. E eu acho que esse filme foi responsável, pelo menos para mim, por muitos dos traumas com o tubarão. Para mim também. Aquele filme ali foi fundamental para eu, tipo, opa... Para mim também. Se eu entrar na água, pode ter esse bichinho. Não, eu tinha medo até de tomar banho no chuveiro. Uma coisa totalmente... Que não faz o menor sentido, mas eu tinha... No chuveiro... Eu tinha. Não, nos filmes de hoje faz sentido, viu? Pode cair um tubarão. Não, hoje faz. Pode cair um tubarão do chuveiro. Pode. Sai do ralo, não. A minha esposa sabe da fixação que eu tenho por tubarão. Ela sabe. E... Já viu quantos filmes toscos tem de tubarão? Sim. Tem um filme chamado Tubarão Tóxico. Ah, é esse eu não... Velho, por favor, vocês vão atrás. Mas ele é dos anos... É mais recente? Não, ele é um filme... Sei lá. Eu não gosto de botar categorias assim. Mas se tem low budget, o dele é zero budget. Assim, é para trás do budget. Se existe o dinheiro, está depois do dinheiro. Entendi. Sacou? É um negócio que o tubarão é tóxico e ele joga uma larvinha verde em você e você vira zumbi. Olha só. Caralho, são dois problemas. Olha que genial. Então, o perigo do tubarão não é ele morder você nem nada, né? Tem isso. Mas também tem que ele é tóxico. Gente. Isso é sensacional. É uma obra de arte do filme alternativo, assim. Se a gente for pensar hoje na poluição dos oceanos, os tubarões estão de fato tóxicos. Estão ficando tóxicos. É uma coisa assim, né? É uma questão visionária, né? Infelizmente, né? Tu viu o tubarão no Rio Sena? Essa foi maravilhosa também, que se lançou no Netflix agora? Não. Nossa, o tubarão no Rio Sena. Eu vi umas imagens, mas é o... Exatamente. O tubarão no Rio Sena matando a galera. É, mas aí o mundo, a natureza vai só acompanhando a loucura que a gente está fazendo com o mundo, né? Tem essa cena desse filme, esses sinais que eu estava falando, que para mim é um dos melhores filmes desse cara, né? Obviamente, o Seixo Sentido... É, foi o que eu acho que deu mais, né? Acabou, acho que ele nunca vai conseguir fazer um negócio daquele de novo. E é muito bom mesmo. Muito bom, sensacional. Teve esse daí, sinais, e teve a Vila. Sim. Que para mim são os filmes dele. A Vila eu gosto menos. Mas são os filmes que para mim passam, assim. Teve também um outro com o Bruce Willis, muito foda também. Sem ser o Seixo Sentido. É o Corpo Fechado? Corpo Fechado, muito bom também. Sim. Mas a Vila eu gosto do plot twist final, legal. Mas tem uma ceninha, olha ali, low budget de novo, com muita inteligência. Só a perninha. Tu lembra dessa cena? Sim. Que o Mel Gibson está... Primeiro, vamos falar português, claro. Se há possibilidade de ter ETs, você não sai de casa, irmão. Eu não vou atrás procurar num matagal de milho alto. É isso. Aí ele está lá, padre, né? Olhando, aí de repente ele escuta um barulhinho e ele aponta a lanterna para o mato. Só a perninha, assim, olha. Muito bom, né? Só a perninha. Meu amigo. E tem uma coisa do som nesse filme. Eles exploram, né? O barulho que o Eter faz. Foi dias com aquilo ali. Moleque. E tinha aquela coisa também das marcas, das plantações. Aquilo eu achava assustador. É assustador. Até hoje não. Porque são umas imagens reais que eles usam no filme, né? Se eu não me engano, eles usam mesmo... Porque aparecia mesmo aquilo, né? Nas plantações nos Estados Unidos e tal. Isso é doido. Tem uma cena que sai só a patinha embaixo da porta, assim. Te marcou mesmo esse filme, te marcou. Aí no final eles apresentam. Mais do que o Tubarão. É, mais do que o Tubarão. Mas no final eles apresentam o bicho, tá? Até o Joaquim Phoenix resolve a questão, né? Sim. Olha onde a gente foi parar. Eu tava começando a falar sobre o seu filme. E a gente foi parar e... É, mas é isso. Uma coisa é a primeira da outra. Mas vamos falar do seu filme, do filme que você fez... Opa, deixa eu só tirar aqui. Matheus Nastergali. Que tá devendo aqui, Matheus. Vambora, né? Vem, Matheus. Por favor. Matheus, você, Petros, como diretor e mais grande elenco. A galera que tá ali, que aparece, que compõe. A atriz da Paraíba é ótima, que faz a Letícia. A Silvia Buarque. A Silvia Buarque, que tem uma participação muito bacana também. Buda Lira, que faz o Caminhoneiro, que dá carona pro Antônio no começo, que é o ator da Paraíba é ótimo. O Marcos Duarte, que é da Bahia, que faz o assassino ali. É, o Caramal. Pois é, esse filme, agora, depois de um tempo que eu já assisti, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade. Você, enquanto atriz, o quanto é difícil se colocar em posição de vulnerabilidade muito grande? Porque é um filme íntimo. Sim. E ele não é só íntimo nas cenas mais íntimas, assim, literal. Ele é íntimo na sua vida ali, a vida da atriz. A história da atriz é muito pesada. Está sozinha o tempo inteiro. Ela está solitária com o filho. É responsável por uma criança. E o mundo só batendo, o mundo só batendo, você só apanhando. Aí você tem que criar artifícios para se manter. Você precisa passar por situações de vulnerabilidade incríveis ali. Como é para você, enquanto atriz, se colocar nessa situação, onde você tem que mostrar o corpo, onde você tem cenas íntimas com outros atores? Como é a preparação para você estar preparada para entregar aquilo? Sim. Eu acho superimportante falar desse assunto, porque é uma questão. É, é uma questão. Eu acho que, sobretudo... É uma questão para todos, atores e atrizes. Mas eu acho que, sobretudo, para nós, atrizes, porque a questão do corpo feminino, a forma como ele é explorado no cinema, na publicidade, a gente sabe que, historicamente, tem um olhar muito de sexualização, um olhar machista, um olhar misógino, enfim. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais. E eu acho que é um aprendizado também coletivo e em processo. Eu acho que, sim, é um aprendizado para todo mundo. É um aprendizado para os roteiristas e para as roteiristas. É um aprendizado para os diretores de fotografia. É um aprendizado para os diretores de elenco. Entende o que eu quero dizer? Total! É uma pauta que tem que estar sendo discutida para ser aprendida, de fato, por todo mundo. Tem que navegar nas discussões, é. Sim. E é um aprendizado para nós também, porque nós também não estamos... Nós somos prontas. A gente está ali aprendendo. E, a cada trabalho, a gente tem um novo aprendizado e a gente revê. Tem coisas que a gente faz e diz que não faria isso outra vez. Ou, então, naquele momento, isso aqui não foi legal. Ou, então, não, aquilo eu fiz realmente, aquilo está servindo à narrativa, faz sentido. Então, eu acho que é sempre um processo de aprendizado. Eu já fiz alguns trabalhos com cenas íntimas, com cenas de nudez. Não foi o Mais Pesado é o Céu, não foi o meu primeiro trabalho nesse sentido, com esses aspectos. No caso do Mais Pesado é o Céu, a gente, falando tecnicamente, mais objetivamente, da filmagem, do momento de filmar, tudo muito profissional. Claro. Eu acho que isso é uma coisa... Parece óbvio, mas eu acho que é uma coisa importante de ser falado. E eu fiz essa pergunta para o Petro também. Pois é, apesar de ser o básico. Tudo muito profissional. Eu conhecia todo mundo, eu sabia o que ia acontecer, não teve nenhuma pegadinha, que, às vezes, acontece. Também não teve nenhuma surpresinha. Eu sabia de tudo o que ia acontecer. O Petros, a gente chegava na cena e o Petros batia com a gente, primeiro as falas, se tinha fala, as ações da cena e batia também a decupagem. Então, ele falava tudo, e nos mínimos detalhes. Zana, a câmera vai estar assim, agora a câmera vai ficar assim, a gente vai gravar durante tanto tempo. Tudo tecnicamente conversado ali. E essa relação profissional também. Estou falando aí da relação com o Petros, mas também a relação profissional com os atores que estavam ali comigo na cena. Claro. No caso, os violentadores da Tereza. Sim. Então, tudo muito conversado também, para entender limites. Às vezes, é uma coisa que vem do ator que vai fazer a cena com você. Olha, como é que é para você, será que... Como é que eu faço, como é que eu me comporto? Quais são os nossos limites aqui? Porque eu acho que tem que ser conversado mesmo. A gente não é para chegar e fazer, vamos lá, vamos aqui, fazendo um feeling, vamos ver o que é que dá. Não, porque pode passar do ponto. Não, e é trabalho. Você não está assim, você não é um outro momento da sua vida. É um momento de trabalho. Então, tudo no filme, em geral, é muito bem pensado, é muito bem planejado. A luz é pensada, a maquiagem é pensada. Então, esse tipo de cena, mais ainda, sobretudo, deve ser conversado e pensado. Ensayado, a gente ensaiou. Perfeito. As cenas íntimas todas, numa sala de ensaio antes, ensaiando mesmo coreograficamente. Perfeito. Então, eu sabia como é que o ator ia estar, o encaixe dos nossos corpos. Ensayado, técnico, coreografado. E eu acho que é uma coisa importante. Hoje, acho importante também falar sobre isso. A gente tem uma figura, uma função no cinema, que é o coordenador de intimidade. Sim. Que é muito importante. Que é uma figura exatamente para isso, para atender essa demanda específica. Que é cuidar dessas... Às vezes, o próprio preparador de elenco, que está cuidando de tudo, faz também, às vezes, de um coordenador de intimidade. Mas, às vezes, é uma pessoa para isso. Então, é uma pessoa que vai estar no set, nos momentos que estiverem cenas íntimas, e vai cuidar daquilo. No caso do Mais Pesado, não teve, mas eu só estou aproveitando para falar que tem essa figura que é importante. E lá no Mais Pesado é isso. Tudo muito profissional, tudo muito conversado, coreografado, negociado. E eu acho que é importante mesmo. Eu acho que é importante que nós, atrizes, possamos dizer, olha, isso aqui para mim não faz sentido nessa cena, porque tem isso também. Às vezes, a gente faz cenas que... Ou, então, às vezes, é pedido que a gente faça cenas que até para a própria história, para a própria narrativa, não precisa daquilo. Seria só um truque, não é? Porque você entende que aquilo está a serviço de uma outra coisa, que, às vezes, é isso, uma fetichização do corpo, uma sexualização. E, às vezes, não. Às vezes, é... Ok, isso realmente serve a essa narrativa, serve a essa cena. E eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso, porque está todo mundo refém disso, todo mundo. E, às vezes, isso acontece sem nem a gente perceber, porque é isso, é estrutural tudo isso. E eu acho que é uma pauta importante para a gente rever as nossas narrativas e, claro, rever essa ética dentro do set. No caso do Mais Pesado, essa relação com o Petrus foi muito respeitosa, de ambas as partes, e a gente conversando e entendendo. Eu entendi que, para o filme dele, era importante que aquela cena fosse feita daquele jeito e não suprimida, ou que aquilo não ia ser só citado, aquilo ia ser mostrado. Eu entendi que, para o filme, era importante aquilo. A gente conversou sobre isso. E tem até uma coisa que é um pouco mais subjetiva, mas que também tem a ver, que é... Eu entendi que, para a própria urgência e para a própria situação de sobrevivência e desespero da Tereza, era, de alguma forma, importante que aquelas cenas estivessem. Porque eu sei que são cenas fortes, eu sei que são cenas que podem até ser... Foram quebrando. É, gatilho para alguém. Mas eu acho que elas também podem estar em um certo lugar de denúncia. em um certo sentido. Tem uma fala que eu faço na última cena de violência, que é a clímax do filme, que não estava no roteiro, não tinha essa fala. Você soltou. É, e eu soltei. Que ela diz... Tem alguém aí fora? E eu senti muita vontade de dizer aquilo na cena. E depois o Petro disse... Não, foi muito legal você ter falado. E hoje, quando eu vejo o filme, eu fico... Pô, que bom que eu fiz isso. Porque eu acho que também era... Você teve que confiar também. É, e eu acho que eu, como atriz, também contribuí nisso, de assinar uma certa... Claro, até porque você está doando o seu corpo. É, e de dizer... Porque quando ela diz ali, a Tereza, tem alguém aí fora, ela não está falando só de quem está fora do carro ali, porque a cena acontece na beira da estrada, dentro de um carro. Ela está falando para o Antônio, meio que chamando ele. Você não vai fazer nada, você está aí fora. Ela está falando para a estrada, para as pessoas. Tem alguém aí fora? Mas é também uma crítica, uma ironia mesmo, ao público até. Não exatamente ao público que está assistindo ao filme ali, mas as pessoas que estão fora do filme. Vocês aí fora. Olha só o que é que o filme aqui dentro está mostrando para vocês aí fora. E passa também o retrato, Ana, da minha... Agora, eu te dando um feedback do quanto isso que você vive naquele... A Tereza vive naquele filme. É um retrato de um Brasil que existe hoje, agora, enquanto nós estamos gravando. Claro. Isso que nós estamos... A gente está aqui abençoado dentro de uma sala conversando. Mas quantas Terezas existem por aí... Claro. Agora, precisando, sair desse anonimato e desse lance de olhar para o lado. Sim. Isso aqui não diz respeito. Segue a vida. Então, vocês retrataram naquele filme e você retratou uma pessoa que existe. Sim, infelizmente. Infelizmente. E que a gente precisa... E que tem gente até que está em situações, às vezes, até piores. Piores, mais vulneráveis aí. A gente pode colocar nesse lugar de pior ou melhor. Mas tem uma coisa que acho importante falar aqui também. Inclusive, vou até depois atualizar o Petros disso, que a gente não começou ainda depois que isso tenha acontecido. A gente apresentou o filme, a gente fez o circuito dos festivais. Você ganhou prêmio, inclusive. Ganhei prêmios. O mais pesado me deu quatro prêmios. Então, só isso eu já fico... Tem que comprar mais um instante. É, aumentar a prateleira. Mas, nos festivais, geralmente a gente tem esse momento do debate, que é muito legal. Sim. Então, os feedbacks que a gente ouviu sobre o filme foram muito interessantes. E eu já ouvi as duas coisas. Eu já ouvi de mulheres isso, que acho que a cena não deveria ser mostrada explicitamente, porque acho que é isso, é muito violento. Gatilhos. Gatilhos. E eu entendo, acho que é importante ouvir isso e aprender com isso também. O filme está aí para ser discutido, justamente para ser debatido. E já ouvi muito também de mulheres dizendo que acho importante mostrar mesmo como uma denúncia, como algo que acontece todos os dias e que a gente finge que não acontece ou a gente só fala sobre. Só fala sobre. Às vezes é importante ver. Então, eu entendo esse... Os dois lados. Os dois lados. E aí aconteceu uma coisa agora recente. Eu fui chamada, que acho muito legal isso. Eu fui chamada pelo núcleo de assistente social. Olha só até onde o cinema pode ir. Eu jamais imaginei isso, mas eu fui chamada agora, semana passada. Eu fui convidada para um... E fui lá para uma conversa no núcleo das residentes de serviço social do IJF. Caramba! Hospital IJF, porque elas foram ver o filme, o grupo. São assistentes sociais, o filme toca em muitas questões de urgência social e tudo. Então, elas foram ver o filme. Ficaram muito tocadas com o filme e me chamaram para ir conversar sobre o filme. E a gente conversou. E foi uma conversa incrível. E aí a gente falou de todos esses temas. E elas com uma propriedade, também um lugar de fala diferente do meu, que é muito também importante. Então, elas falando... Elas elancaram assim. Maternidade, família, moradia. Elas foram dizendo assim... E eu... É isso o filme. O filme é violência sexual, papéis, questões de gênero no filme. Então, nossa, para mim, foi muito recente isso. Vou atualizar o Pedros. E foi muito legal ver. Essa mobilização delas, foram para o cinema ver, me convidaram, fizemos ali uma conversa. E eu, olha só, olha só onde o cinema pode ir. Como é importante a gente ouvir todas as opiniões e pensar sobre elas e aprender com tudo isso. Perfeito. Quanto tempo você leva para sair da carga do personagem? Olha... Então, fica muito tempo com ela ou é uma coisa digital e sai? Eu sempre acho engraçada essa coisa de ficar com o personagem, de incorporar e tal. Eu acho que isso faz parte um pouco das mitologias sobre o nosso trabalho. Mas, de certa forma, a gente pode... Depende, né? É, a gente pode também pensar assim. Mas eu acho... Eu acho assim que... Eu não fico muito tempo com essa carga da personagem. Eu entendo que aquilo é um... Porque também o cinema tem uma coisa diferente do teatro, que é o teatro... Tem várias coisas diferentes, né? Mas, assim, esse ponto que é o teatro, você fica... Por exemplo, o meu grupo de teatro tem um espetáculo que está há dez anos, há mais de dez anos. Então, você leva aquele personagem por muito tempo, né? Imagina dez anos apresentando o espetáculo. Claro que cada apresentação é uma nova apresentação e tudo, mas imagina, é um outro tipo de processo, processamento da coisa. E o cinema é a longo prazo. A gente passa nove meses ensaiando para estrear e depois tem as temporadas, aí anos, aí mexe no espetáculo, aí muda o figurino, aí muda o cenário. O cinema é aquele tempo ali, são aqueles três meses, são aqueles vinte e oito dias, é mais intensivo. Então, eu acho que isso me ajuda também nesse sentido. É aquele momento ali. É muito intenso, eu estou muito concentrada, muito dedicada, muito imersa naquilo ali, mas é aquele momento, sabe? E depois é isso. Mas, por outro lado, como eu falei aqui do nosso repertório, a gente sempre leva coisas. Eu levo coisas em mim de todas as personagens que eu fiz, assim. Não no sentido de um peso que eu carrego, não no sentido negativo, no sentido de repertório. De daqui para frente, tudo o que eu fizer vai ter algo de Tereza. Claro, total, faz sentido. Não que eu vá reproduzir, emular uma coisa que eu fiz, um gesto, não é sobre isso, mas é de uma experiência mesmo, porque é o nosso corpo, é a nossa voz, é a nossa imaginação. Total. Seguinte, antes da gente dar sequência, a gente tem um bate-bola aqui, que eu não te disse, é um bate-bola, mas antes do nosso bate-bola, é chegada a hora do nosso momento Coca-Cola, pode ser? Pode, pode. Momento Coca-Cola? É um bom momento. Vamos momento Coca-Cola? Se liga, hein? Momento Coca-Cola aqui nos nordestinos pelo mundo. Vamos falar sobre uma coisa muito importante hoje aqui, Ana. Retornáveis, garrafas retornáveis, que é fundamental para o planeta, é fundamental para que a gente tenha mais sustentabilidade e quem é fã de Coca-Cola sabe que essa Coca-Cola aqui de vidro. A clássica. A clássica. É deliciosa o sabor, é diferenciado. A gente vai abrir, eu vou abrir. Estava gelando já na nossa geladeira nova. Tem uma geladeira da Coca-Cola aqui. Vocês estão vendo atrás dela? Olha ali a geladeira da Coca-Cola, que maravilha. Mas, ó, também tem a nossa outra garrafa aqui, que é retornável e que eu acho que você deveria ir para ela. Por quê? Se você não jogar futebol com essa garrafa, é importante você não chutar. Manter ela bem conservada, é só você levar numa vendinha perto de você, no supermercado, perto de você e trocar pelo líquido. Você escolhe se você quer Fanta, se você quer Coca. Então, você também ajuda o planeta, né? Não ficar descartando o plástico o tempo inteiro. Você troca o líquido, beleza? Mas agora eu vou servir. Posso servir? Por favor. Por favor, uma coquinha gelada? Espera aí, vamos ver se a gente consegue. Está na hora dela. Vamos lá, olha aqui. Vamos fazer a ASMR? Eu adoro isso aqui. Porque você aí que está no Spotify agora, saindo do seu trabalho, ou começando o seu dia já pensando no almoço também, olha aqui para você, olha. Ai, caramba, hein? Esse é o sonzinho mágico. É o sonzinho da delícia. Eu vou botar aqui agora, espera aí, olha. Pô, pô, tá uma dose, né? Que miserinha. Espera aí. Pronto, esse aqui é o seu copo. Fica aí para a gente brindar. Para mim também, que eu sou, pô, mereço. E você que está em casa, já se garanta. pega com a garrafa retornável, seja de vidro ou não sendo de vidro, o importante é que ela é retornável. Ou seja, você não faz mal ao nosso planeta Terra. Tá bom? Você está diminuindo esse impacto. Tá bom? Coca-Cola. Posso brindar agora aqui com a minha convidada? Vamos brindar? Sucesso. Vamos nós. Sucesso para nós. Momento Coca-Cola. Vamos que vamos. Ah, delícia a Coca-Cola. Muitíssimo obrigado. Coca-Cola vai permanecer com a gente. Se você quiser mais, está aqui, tá? Vou deixar. Vou deixar aqui junto. E vamos voltar para a nossa entrevista que é hora de bate-bola com a Ana Luísa. Ana, é o seguinte. Eu tenho certeza que essa é só a primeira vez que a gente vai se encontrar. Porque a gente quer promover mais encontros, principalmente do cinema, do teatro. A gente tem essa cultura de falar sobre isso. Sim. E você vai voltar. Isso é fato. Convida que eu meio. Não, total. Já estou no zap agora direto. A gente tem um bate-bola aqui. E eu quero que você responda o que vier no coração. Tá bom. Tenho medo de bate-bola. Não, mas não precisa vomitar também, não. Você pode desenvolver. Cinco. Eita, quase que eu derrubo a minha Coca-Cola. Aí não dá certo. Cinco atores e cinco atrizes que você ainda não interpretou que você sonha em dividir cena. Nossa. Mas tem que ser aquele real do Brasil? Ou pode ser no jogar para cima? Não, no âmbito do tamanho do teu sonho. Lembrando que tem que estar só vivo. Sim. Tem que estar nesse plano. Ai, meu Deus. Vamos lá. Atrizes, que eu acho que é mais... Vai. Fernanda Montenegro. Fernanda. Você aqui, unanimidade. Se quiser, eu ligo para ela aqui. A gente tem contato. É ótimo. Vamos fazer essa parte. Não, eu estou brincando. Só uma fala aí. É, deixa eu ver. Sônia Braga. Sônia Braga. Só as Pedrada, por enquanto. É uma atriz que eu acho também incrível. Renata Sorrá. Renata Sorrá. Ah, acho uma grande atriz também. Adoro aquele meme dela. É maravilhoso. Das matemáticas. Ah, é. Ela virou... Nossa Senhora. Ela fala umas coisas muito engraçadas. Ela é maravilhosa. Ela diz assim, gente, eu tenho não sei quantos anos de teatro, não sei quantos anos de televisão e eu sou lembrada pela Nova Geração por um meme. Eu amo. Exatamente. Eu falei quantos? Três? Três. Vixe, eu vou demorar esse meu bate-bola. Fernanda. Fernanda. Renata Sorrá. Sônia Braga. Sônia Braga. Tem essas atrizes da Nova Geração também que eu acho incríveis, tipo a Karine Telles. Sim. Eu acho que é uma atriz maravilhosa. Pode ser quatro homens agora? Quatro homens. Precisa ser tudo isso, não é? Meu Deus. Wagner Moura. Vaguinho. A gente estava conversando sobre ele aqui, né? Um ator que eu acho também sensacional. Júlio Andrade. Julinho. Acho um ator também que eu admiro muitíssimo. Tenho muita vontade de trabalhar com ele. Lázaro Ramos é um ator. Lázaro. Falou dele aqui. Lázaro. É maravilhoso. Será que a gente avança aí até eu lembrar dos outros dois? Não, vamos para frente, vamos para frente. Tem muitos, né, gente? É o que veio no teu coração. O nosso país é cheio de... Nossa. É uma safra aí de atores e atrizes maravilhosos. Estar no cinema me faz... Querer continuar a estar no cinema. O teatro na minha vida é... Descoberta e reconhecimento. O cinema nacional precisa de... Fomento. Fomento. O audiovisual do Ceará tem... Força. A arte me possibilita... Viver melhor, eu acho. Viver melhor, né? É isso. Olha só, sobreviveu. Sobreviveu. Porque devem ver os atores... Não, mas você falou cinco, você falou quatro, falou três. Está mais do que bom. A gente bota esse número aí só para ter uma margem de... Me diga um. É sacanagem também. É, é sacanagem. É impossível, né? Esse lance da Fernanda Montenegro é muito interessante. A Áurea interpretou com ela, né? Sim. E disse que foi uma experiência assim, alucinada. Depois assiste esse corte. Eu vou te encaminhar pelo WhatsApp. Onde... Olha só, né? É uma atriz tão gigante, tão gigante, tão gigante. E ela mandou um áudio para ela logo depois da cena. E eu peguei... Ela me mandou esse áudio e a gente fez o corte. Olha que incrível. Uma coisa mais linda. Olha, lembrei de uma agora você falando. A Marcella Cartagio. Pronto. Maravilhosa. A nossa eterna macabéia. E não só, né? Porque ela é uma atriz de um repertório também maravilhoso. Quem sabe você não está no meu filme, hein? É, olha aí. Será que vou sair daqui com um job fechado? Será que eu posso pagar? Ah, tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Atriz premiada. Vai dificultando os processos, entendeu? E facilitando também. E facilitando também. Não, facilitando na hora de interpretar. Tem que ver se eu posso pagar a conta. Mas, porra, está doido. Vamos conversar. Vamos, vamos trocar. Você já sabe qual é a ideia. Já gostei da ideia. Já gostou da ideia. Já tem meio caminho a andar. Agora eu vou atrás da equipe técnica para me ajudar a formatar esta ideia. Vamos lá. Sempre na maior humildade. Seguinte. Você tem a possibilidade agora de indicar cinco nomes para participar dos Nordestinos pelo mundo. Ai, que delícia. Eu indicaria vários, mas vamos lá para os cinco. Verônica Valentino. Verônica Valentino. Que é uma amiga também. Já foi indicada para outra pessoa também. É, atriz incrível, maravilhosa. Cantora também. Está morando em São Paulo agora e ganha prêmios, assim, premiadíssima, reconhecidíssima, maravilhosa. Tem muita coisa para falar. Jéssica Teixeira, outra atriz também maravilhosa, que também tem muita coisa para falar. Tem um trabalho autoral muito interessante, assim, discursos muito interessantes para serem discutidos. Vamos lá. Verônica Valentino, Jéssica Teixeira, Técia Montenegro. Não sei se você já veio aqui. Não veio. Que aí não é atriz, mas é uma escritora daqui. Acho interessante. Pode ser de qualquer área de atuação. É uma escritora daqui muito, muito importante também, com reconhecimento. Escritora da Companhia das Letras. A gente tem uma cearense lá na Companhia das Letras. Não só ela, acho que Socorro a Cioli também. Já veio. A Técia é muito, muito legal, assim. Acho que Braulio chegou aí para lá também, não é? Não sei. A Técia é a Socorro, eu tenho certeza que são. E a Técia é muito legal, assim, muito sensível, inteligente. Não, vou trazer. Maravilhosa. Del Cardoso, eu indicaria. Não sei se você já veio aqui também. Diretor, roteirista, produziu, fez o Cabeça de Negro. É um longa dele que eu participei. Maravilhoso. Se não me engano, agora está também como coordenador de audiovisual. Tem também um cinema muito interessante, assim, para ser discutido. Ah, e vou aproveitar e aproveitar aqui o incêndio e indicar o Wesley Gondin. O Wesley Gondin é um amigo também, diretor, roteirista, que trabalha muito com cinema de horror, cinema fantástico, cinema de horror. Eu fiz um curta dele em Brasília, no ano passado, que estreou ano passado, chamado Cáustico, filme de terror. Me deu a oportunidade de fazer. O meu primeiro filme de terror que eu amo, amo como espectadora e acho muito legal como matriz, também está naquela pacote do Descobrir Coisas Novas. E aí eu queria aproveitar para dizer que o Wesley, além disso, ele é idealizador e realizador de um festival importante daqui de cinema fantástico. Que massa! Que é o Sinistro, que é o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará. Caramba! E aí traz filme de muitos países, às vezes ele consegue trazer os realizadores, as pessoas vêm para debater. E é muito legal, porque movimenta um público muito interessado nesse nicho, figura muito interessante. Vamos fazer. Inclusive, nesse momento também está, se não me engano, hoje, dia 9, está a abertura do Sinistro, dessa edição. É de 9 a 13 de outubro. Eu vou estar como jurada. Ele me convidou. 9 de outubro abre? 9 de outubro, que é hoje, abre a abertura do festival e vai até o dia 13 de outubro. Eu estou como júri. Onde é que vai ser? Eu sei que acontece boa parte da programação no São Luís, no Cine Teatro São Luís, mas eu acho que agora eles estão fazendo também em outros lugares, no Dragão do Mar, no Cinema do Dragão. Eu acho que tem uma parte da programação que é lá também. Mas eles têm um Instagram. É Sinistro Festival. Sinistro, acho que é isso. Sinistro Festival. Pronto, a gente vai pesquisar e bota direitinho na descrição. Só essas as suas indicações? Já, gente. Perfeito. Fiquei bastante coisa boa aí. Ana Luísa, eu queria dizer o seguinte. Vi o seu filme, esse último filme. Vou atrás de ver outros seus. Eu achei você uma atriz incrível. Muito obrigada. Eu acho que o seu trabalho não foi fácil ali. Sim. Enquanto espectador, enquanto uma pessoa que respira direção, como eu falei, mais publicitária durante a vida toda, mas que almeja isso, eu tenho convicção de que o teu trabalho ali foi muito complexo de ser entregue, no sentido do desafio que você tinha. E você entregou. Obrigada. Eu achei extremamente sensível a tua interpretação, no ponto. Na hora que era pra rir, era pra rir. Na hora que era pra tu ficar, não acredito que isso tá acontecendo, também convenceu. Você é foda. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Na hora que eu tava vendo o filme, eu falei, pô, quando ela você tá aqui vai ser irado. Inclusive, você tem um aliado aqui. Sempre que você quiser promover alguma coisa sua, por favor, nos avise que a casa é sua. Gostou de estar aqui? Amei, de verdade. Muito obrigada pelo convite. Adorei me sentir muito à vontade na conversa com você. A gente conseguiu passar por várias... Várias coisas. ...pautas importantes, né? E a gente vai se encontrar mais. E, ó, quero só reforçar que você tem aqui também uma aliada, que eu acho que a gente tem que estar junto, né? Mesmo no que a gente tá produzindo no mundo, se aquilo faz parte do que a gente acredita também. Desejo muito sucesso aos nordestinos pelo mundo, que cresça cada vez mais. Acho que é importante. E eu vou contar mesmo com você. Por favor. Eu tô entrando nessa e eu sei que, por mais entusiasta e publicitário que eu seja durante esse tempo, cinema é uma arte que precisa de pessoas com experiência em volta. E eu vou contar mesmo. Vou mostrar fragilidade. Cara, essa é a minha ideia. Como é que melhora? Me ajudem, por favor. É assim que a gente cresce, né? E você pode contar comigo. Mas, aquela câmera que tá te olhando lá, onde tá o meu diretor... Vou até me ajeitar. Tá vendo? Tô vendo. Manda um recado pra comunidade dos nordestinos pelo mundo. Tá te olhando. Gente, comunidade dos nordestinos pelo mundo, que, com certeza, eu sei, é uma comunidade enorme, porque nós estamos aí realmente espalhados pelo mundo, porque é isso. A gente gosta de circular, a gente tem o que mostrar, a gente tem o que conversar. Continue acompanhando aqui os nordestinos pelo mundo, façam essa comunidade crescer, que isso é importante. E eu espero que a gente se encontre cada vez mais e converse sobre o que a gente produz, sobre a nossa cultura, sobre as questões que são importantes pra gente, seja numa fila de cinema, numa fila de teatro, numa fila de um museu, onde quer, no lançamento de um livro, onde quer que seja, que a gente se encontre por aí. Os nordestinos pelo mundo, com Ana Luísa, essa atriz, roteirista incrível, e mais um bocado de coisa que vocês vão ter que assistir à entrevista pra saber, porque é muito título que ela tem, certo? E todo mundo que a gente citou nessa entrevista, eu espero que esteja no card. Se não tiver, me desculpa. Fussa que você vai encontrar, tá? Já conversamos com o diretor dela, conversamos com vários outros diretores. E falta Matheus Nascargali sentar aqui, né? Vem, Matheus, vou fazer campanha. Faça campanha. Matheusão, é nóis, né? Fala sério, estamos juntos. Um beijo no coração, um beijo pra você. Obrigada, obrigada, gente. Muito obrigado por tudo. E obrigado a todos os patrocinadores desta temporada e todo mundo que está com a gente, viu? Todo mundo que você viu passando nos QR Codes na tela, Coca-Cola que está aqui com a gente como patrocinadora master. Vocês são fundamentais pra que a gente continue sonhando, tá bom? É nóis, a gente se vê no próximo Os Nordestinos Pelo Mundo. Valeu!